Quantas pessoas, além dessas quatro crianças, vão precisar perder suas vidas pra que a gente comece em um núcleo desses atentados? Não é o bullying que mobiliza eles, não são os games. A gente precisa discutir os reais motivos que mobilizam eles. É a branquitude, a masculinidade tóxica, a heteronormatividade e, mais do que tudo, os valores culturais propagados pela extrema direita, como o armamentismo, violência, o darwinismo social, que é a ideia de que existem pessoas melhores e pessoas inferiores, o fundamentalismo religioso e por aí vai, que tá no caldo cultural que gera esse tipo de ataque. Mulheres, pessoas LGBTQIA+, pessoas pretas sofrem ao longo da sua trajetória de vida o bullying mais pesado em contextos estudantis. Nem por isso essas pessoas são cooptadas por grupos que pregam ódio à violência e incitam esses ataques em escolas. O último ataque nos Estados Unidos foi feito por uma trans. Na verdade, ao longo dos últimos 58 ataques que tiveram nos Estados Unidos, 4 ataques foram tocados por trans. Outra coisa, é uma coisa muito burra, essa questão hierárquica que ele fala, a cidade com o darwinismo social e tal, são justamente, não as pessoas que estão no topo da pirâmide que perpetuam esses ataques, são justamente as pessoas que estão na base da pirâmide, que não é uma pirâmide social, é uma pirâmide de status dentro de ambientes de sala de aula. Em geral, são as pessoas mais tímidas, mais frágeis, que organizam esses ataques como uma revanche. Assim, isso é 90% dos casos, e nem são politizados. Não tem nada a ver com politização que você tá falando, porque são casos que estão... Essa história toda é anterior a essa hiperpolitização que acontece em redes sociais. Isso vem dos anos 90. Deixa ele terminar, porque o argumento dele é contraditório em si próprio. Vai lá. Na maior parte dos casos, esses ataques seguem o mesmo padrão. São encabeçados por meninos ou homens, quase sempre brancos, cis, heterossexuais, atraídos por discursos de ódio, misoginia e racismo dentro de grupos da internet. Esses meninos e homens têm uma baixa autoestima e tendem a se frustrar com a rejeição que encontram na sociedade muito diferente das fantasias de poder que eles nutrem. O tempo todo eles são bombardeados com o ideal de que homens brancos, cis e heterossexuais podem tudo, mas quando percebem que as coisas não vão ser bem assim, eles precisam encontrar um culpado por isso. E aí começa a ser implementada uma semente do ódio contra tudo que envolve pautas progressistas. Você vê que ele se atrapalha, porque basicamente ele diz o seguinte, as pessoas pretas, trans, homossexuais, são as pessoas que sofrem mais bullying. Portanto, essas pessoas são as maiores vítimas do que se chama de heteronormatividade, etc. Depois ele fala o seguinte, não, mas normalmente quem ataca as escosas são pessoas brancas, cis e não sei o que. Isso já é uma contradição em si. Aí o que ele faz para tentar justificar? Falam, na verdade isso ocorre porque as pessoas brancas, héteras e cis se enxergam como super-humanos que podem fazer tudo o que querem e quando se deparam com a frustração de não poderem fazer o que querem, desejam matar os outros. Isso simplesmente não faz o menor sentido. Isso simplesmente não faz o menor sentido. Você está dizendo que existe uma cultura que oprime quem não é branco, quem não é cis, quem não é hétero. E justamente, justamente, os mais oprimidos, segundo o que você está falando, não atacam. Assim, não tem lógica, cara. O que você está falando é assim, um mais um é igual a três. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Simplesmente não faz o menor sentido. E aí, para ainda corroborar, contrariamente ao que você está falando, você tem os últimos ataques nos Estados Unidos que foram feitos, inclusive, por pessoas trans. Então, assim, não faz o menor sentido, cara. Simplesmente o cara, eu acho que eu vou botar a culpa num branco. E pegou e fez um discurso genérico onde, aparentemente, pessoas cis e brancas são potenciais agressores porque a sociedade os transforma em pessoas que acham que podem fazer tudo. Mas aí, a pergunta que fica assim, se a sociedade os transforma e eles podem fazer tudo, então, eu imagino que vocês adotarem a mesma postura que vocês têm com bandidos comuns, que é, por exemplo, não prendê-los. Seria esse o caso? Porque essa, vamos dizer, essa criação de culpas sociológicas e abstratas para atitudes profundamente pessoais é uma característica da esquerda, que é o caso desse cara. Então, por exemplo, eu posso levantar a seguinte estatística. A maior parte, infelizmente, dos assassinos no Brasil vem de famílias pobres e, em geral, periféricas. Em geral, eles são pardos ou negros. Então, eu vou criar, então, uma teoria que são pessoas que estão sofrendo ali, uma treinada pressão, eles que não têm uma potência de poder, eles não executam essa potência de poder. Portanto, eles têm um discurso de ódio subjacente que alimenta isso. Isso ele não vai falar. Esse é o ponto. Ele não vai falar. Eles só vão falar que, eventualmente, pessoas são vítimas do sistema e eles não querem atacar o problema. Até porque as maiores vítimas dessas pessoas, infelizmente, são pessoas negras e pardas. São as pessoas que são as maiores vítimas de homicídios no Brasil. E pobres também. Então, ele não vai fazer essa construção porque é essa construção que não cabe para eles. Eles vão fingir que isso não é um problema que existe. Aí eles vão entrar. Ah, vamos desencarcerar. Vamos blá, 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 blá. Porque é um discurso muito perverso com quem é pobre e é vítima de bandido. Porque bandido, vamos ser bem verdadeiros, bandido ferra todo mundo. Agora, no que eles estão construindo ali, ele cria um discurso de Ah, existe um discurso que é o lance do vadarismo social que demonstra, assim, obviamente, que são as pessoas que neste contexto social ficam na base da pirâmide. E aí ele mesmo coloca que ficam frustradas. Mas a frustração não é porque eles acham que o fato de ser branco os dá direito a tudo. Tipo, ah, eu posso matar todo mundo porque eu sou branco. Não. Então, o que atinge essas pessoas é que dentro daquele contexto eles se sentem inferiorizados. Às vezes o cara sofre bullying e ele não sabe como lidar com este bullying que ele está sofrendo, com essa sensação de fraqueza e com as frustrações dele. E por conta de uma coisa que é mimética. Ou seja, houve um cara lá nos Estados Unidos, nos anos 90, que cometeu este primeiro ataque. Aquilo é um ato fundador de uma rebelião que foi repetida ao longo dos anos e agora acontece nas centenas de vezes pelos Estados Unidos. e que passa a ser uma opção para esse cara. Que é a mesma opção que tem, por exemplo, um cara que faz um atentado terrorista. Que é um ato, via de regra, quase suicida. Porque se o cara não termina se matando, ele é morto ali na ação. Então, é um processo muito mais complexo e que demanda uma análise muito mais, vamos dizer, fina do que esse tipo de besteira que diz assim, ah, a culpa é do branco. A culpa é do branco. Você não faz culpa por raça para outros crimes. Então, vamos tomar no cu, pastorzinho. Acho que é um pastor, né? O pastor lacrador. É isso, vamos para... Ah, e fala de culpa jogos. Você está sabendo, né? O Zé Trovão? O Zé Trovão disse, ele quer proibir jogos violentos. Diz que isso incentiva esses crimes. O bolsonarista Zé Trovão. Você que é bolsonarista, God Game, fica aí com o Zé Trovão. Não, mas é porque você sabe, né? Você sabe. Eles são... A esquerda não terá sossego. Olha lá. Esse é o time que está liderando o quê? A minoria da câmera. É, meu Deus do céu. Cara, você olha esse time e você fala... O que é esse cara aqui? Cara, ele parece o Cremozinho velho. Esse aqui? Você sabe o que é o Cremozinho? Eu não sei. Você não sabe o que é o Cremozinho, velho? Não. Porra. Não, e eles realmente tiveram coragem de botar a cara no Zambel no meio. Eu esqueci de colocar a câmera em vocês ali. Agora dá dando para ver, ó. Olha o time. Pô, vocês não sabem quem é o Cremozinho, cara? Não sei o que é o Cremozinho. Esse Cremozinho é um moleque do TikTok aí, engraçado e tal. É amigo do, sei lá, do Togur, esses moleques. Moleque esquisitinho, faz umas graças. Põe a calça aqui em cima. Não acompanha esse tipo de material. Mano, parece muito o Cremozinho velho. Olha. Então, tudo bem. Eu não sei se é o Cremozinho velho. Parece o Sméagol. E esse aqui? Esse aqui parece o Gimli, ó. Se for ver bem, ó. E o Mário Frias, que só parece uma tia velha. Ele parece mais uma tia velha do que a Carla Zambelli. E a Carla Zambelli está sumidaça. Ligou para o Alexandre de Moraes. Desde então, está na dela. Não fala mais nada. Está tranquila. É isso aí. E também tem o... Você queria comentar? Vamos para o Pimba, mano. Já são 4h40. É verdade. É que eu queria comentar do Nicos. Queria saber se você queria reagir ao Nicos, mas então não. Não, não, não. Vamos lá. Faltou a dor, galera. É para eu ler? Vai lá. Matheus Nery mandou R$ 22. Qual a opinião honesta sobre o novo ensino médio? Todo mundo da educação fala mal. No máximo, dizem que a intenção é boa, mas que é inaplicável no Brasil. Que será prejudicial, em especial no vestibular. Porque o MBL defende? É dúvida, não crítica. Porque o novo ensino médio, ele quebra fórmulas muito rígidas que não têm contato com o mundo real e que leva, se bem implementado, para um caminho de ensino profissionalizante, pegando aptidões que são até mais interessantes para o aluno. Aí os defensores do modo antigo acham que a criança que já está semi-alfabetizada, ela vai ficar estudando sociologia. E é uma perspectiva de ensino que eles acham que é um ensino universalista, que não é universalista, porque as pessoas saem, vamos ser bem claros, ela sai semi-alfabetizada e não sai pronta para o mercado de trabalho. Então você não consegue em nenhum dos mundos. Você só consegue manter os sindicatos professores operando em nome do nada. O Cícero Júnior mandou R$ 22 e não falou nada. O João Vitor Bodner de Brito mandou R$ 30. Duas perguntas. As pessoas que entram no clube, mas pagaram o Combo Clube e Valete vão ganhar duas revistas daí? Outra. Quais são os conteúdos já postados na academia? Não sei se estou recebendo atualização. Amo vocês. Não sei. Se a pessoa pagou o Clube Combo Valete e Clube e ela participou do sorteio, por favor, ela mande um e-mail, uma mensagem para nós urgente, porque aí a gente manda uma edição antiga da Valete. Você foi sorteado ou não é? Aí eu mando não essa, eu mando anterior, que você entrou agora, você não teria direito anterior. Eu te mando uma anterior, se eu tiver ainda. O Sister Junior mandou R$ 11. Olá, galera. Hoje tive uma realização para provar que o MBL está crescendo e furando bolha. Hoje estava em um grupo de tios do Zap e compartilharam um corte do Renan no grupo. Continue. O plano está dando certo. Então, esse corte meu está rodando demais. Qual o corte? É o corte falando do Educafro, que o Educafro pediu R$ 128 milhões no processo. Tipo, um sujeito morre e a Educafro quer a grana. Está rodando muito, muito. Esse faz tempo, né? É. Mas está rodando essa semana, assim. Pá. Bruno Almeida mandou R$ 5,50. Opa. O Felipe Donardi mandou R$ 10. O problema do Constantino é que ele ouviu a vida toda a petista falando que ele era um burro e não tinha o valor que ele acreditou. Se vendeu, barato. Pois é. Bruno Almeida mandou R$ 5,50. MBL, como vocês pretendem engajar as pessoas à extrema pobreza que não têm internet e que são a maioria? Vocês acham que têm chances contra a forte mídia? As pessoas estão bastante engajadas na internet hoje. Não é a maioria, não. Hoje todo mundo tem celular e tem algum planinho que dá internet. O Arthur de Oliveira mandou no Pix R$ 15,00. Que figura caricata o Thomas no documentário? Hein, Renan? Conhece a banda sueca Grey Yard? E um Heisingen Blues excelente. Vale a pena. É um Heisingen Blues excelente. Vale a pena conferir. Não conheço. Não conheço. Graveyard. Nunca ouviu falar. Graveyard. Não conheço. Vamos lá. O Lucas Suassuna mandou R$ 11,00. Aviso o Renan que shorts acima do joelho é coisa que tem travesseira no box pra não machucar a cabeça. É engraçado, mas você só é um brega. Porque é consensual. Pessoa que usa bermuda no joelho. Eu não vou entrar nesse debate sem imagens. É jeca. Eu não vou entrar nesse debate sem imagens. É só com imagens que eu vou entrar nesse debate. O Satoshi Júlio perguntou porque a gente nunca cumpre o horário da live. Porque aqui é... Aqui é Brasil. Eu também acho errado, cara. Eu acho muito errado isso. Na verdade, eu acho irradíssimo. Nossa, o Arthur, às vezes ele... Eu acho muito errado. Eu acho errado, cara. Eu acho errado. Tuzin AMR mandou R$ 11,00. Sugestão para o clube. Coloquem como opção de pagamento o PicPay ou PayPal, porque desconta R$ 30,00 automaticamente da conta sem ter que pagar o valor anual, como é no Pix. Eu não sei. A gente vai pensar em planos diferentes mais pra frente, mas a gente tá levantando qual é a inadimplência hoje, né? O Felipe Gustavo mandou R$ 5,50, não. Falou nada. E foi o primeiro superchat dele. O Felipe Gustavo mandou R$ 2,00. O Yuri Fontoura... Não, ele mandou R$ 2,00 pra dizer... O Yuri Fontoura mandou R$ 22,00. G1. CFM proibiu a prescrição de esteroides para fins estéticos e de performance. E querem reduzir o nosso texto de qualquer forma. Curioso que em criança pode, né? Estado mandando em nós novamente. Exatamente. PS não usa nenhum nem da norma. Sabe o que vai acontecer? Vai aumentar o contrabando. Ponto. E outra coisa, só comentar, né? Eu vi hoje... Hoje veio o Jornal Folha de São Paulo. Se quiser, alguém pega lá na sala. E na mesma página tá assim... Ai, conheça a história do fulano que fez transição de gênero. Então a pessoa lotou de química no corpo pra mudar de sexo. E embaixo, CFM proíbe que a pessoa... Ou seja, a pessoa mudar o corpo dele mantendo o sexo, correndo os riscos que ele queira correr, proibido. Agora, o fulano mudar de sexo, mesmo quando menor de idade, celebrado. Ah, mas daí é fácil também isso. Você pode... Você quer... Você quer a testosterona. Ah, você fala que... Você fala que se é uma mulher e eu quero virar homem. Eu já sou uma mulher e eu quero ficar homem. Eu quero tomar esteroides. Exato, eu preciso tomar esteroides. E aí eu processo o Conselho Federal falando que ele tá sendo misógino. É, já era. Pronto, já dei o caminho aí, galera. Wiki Raya mandou 11 reais. Renan, que era a minha revista que ganhei no último sorteio autografado por você, Kim e Arturo. O conteúdo de vocês abriu meus olhos em 2019. Porque vira uma bagunça aqui. Eu tava autografado, não faz, dá picanha. Mano, virou um caos aqui. Porque eu tô sorteando demais. Kim... O conteúdo de vocês abriu meus olhos em 2019. Vi que o mito tinha traído tudo. Por um Brasil mais livre. É isso aí, né? Maravilhoso, tamo junto. Bruno Almeida mandou 5,50. Arthur, você mora sozinho no seu apartamento. Gostaria de saber se você tem tapoer. E você normalmente janta o quê? E você gosta de fast food? Ex bacon. Acha bom? Nossa, que pergunta é essa, cara? Eu evito ao máximo fast food. Eu tenho tapoer, mas eu não cozinho. Eu peço iFood. Eu compro uma aromitinha fitness congelada. Porque, de acordo com a minha tese amplamente antagônica do Renan, o mais importante do alimento é ele te nutrir. E não você fazer parte de algum experimento, sei lá, antropológico, social, que vai te... Quando é que tá com alguma cultura antiga. Arthur, eu comprei uma panela de pressão. Hã? Eu comprei uma panela de... Só pra ver se cozinha mais depressa. Pessoal, eu tô indignado. Isso é coisa... Ninguém vai entender, né? Era o bebê do Rodolfo lá. Galera, pressão social pra entrar essas duas pessoas pra eu fazer o sorteio aqui da revista. É ridículo que não vai bater 15 pessoas. Os três que entraram estão na disputa pra duas revistas. Pressão todo mundo aqui. Pressão. Entre. Você que tá, assim, em dúvida. Ah, eu entro, eu entro. Entra agora. Eu vou fazer o sorteio de duas revistas. Você vai assinar o clube, vai pegar documentário novo, assim, genial que tá sendo feito. Flávio Dino é o próximo. Flávio Dino. Nossa, muslé. É. Ah, moleos! Que é Flávio Dino. Vamos contar quem é o homem que pode derrubar Lula. Flávio Dino. Matheus Neri. E, assim, eu sei que as pessoas não... Entrou um. Falta um. Falta um. Falta um. Mas eu fiquei sabendo que vai ter uma edição da Valete com especial de Índia, é isso? E vai ter Dalai Lama? Ah! Que não tem muito a ver, mas tem. Eu não sei, eu não sei falar, eu não sei falar Índia. Eu não conheço essa língua. Você chupa a língua dele? Nossa, cara, o que foi isso? Era só uma piada. Eu achei nojento o negócio dele de chupar a língua. Cara, você chupa a língua. Você come língua de boi, cara. Não, mano, língua de boi é delicioso. Teoricamente você chupa a língua. Eu mastigo. Vamos voltar. Chega, chega. É sagrada essa língua. Eu vou cortar esse microfone. Vai lá. Matheus Neri mandou 11 reais. Tinha que ter uma animação do sonho do Constantino igual o clipe do The Marching Hammers do Pink Floyd. Isso, exatamente. Mas no lugar dos martelos marchando são as tesouras. Os martelos são as tesouras. Cara, André Guedes, tá aí dada a dica. Pega o do Pink Floyd, troca os martelos andando. E são as tesouras andando ali. Por todos os lados. O Marco Polo mandou 5,50. A culpa não é dos jogos, mas sim da misoginia. Not gonna lie. The haters and the first half. Não entendi. O Satoshi Júlio mandou 11 reais. O que falta pro Brasil se tornar um país equiparado ao Japão, China, Estados Unidos e América? Sei que o povo daqui é medíocre. Como mudar esse diagnóstico? Como iremos evoluir como uma nação? Ah, cara, posso te falar? É um clichê falar isso. É educação, irmão. Você só muda a mudança da educação. Só que pra mudar a educação você tem uma série de coisas pra chegar lá. A gente tem que... Reforma tributária pra você ter dinheiro. O IBL na presidência vai mudar. Mas tem que mudar a elite, Arthur. Não, então, mas vamos lá. Em última instância você quer mudar a instrução, o nível de instrução daquele povo. Pra que ele não seja um povo medíocre e manipulável. Pra isso você precisa de mais educação. Pra você ter mais educação você precisa de mais dinheiro. Pra você ter mais dinheiro você precisa de reforma tributária. E assim por diante. É uma série de coisas pra que você atinja o objetivo da educação. No fim do dia é isso. É trocar as elites. Países que tem povos que estão envolvidos com crime, sem ensinamento básico, alienados de tudo. Existem uns montos. A Índia é um exemplo. A China é um exemplo, claro. Agora, quando você tem uma elite que tem um projeto de nação e ela contagia aquele caldo cultural do país com esse projeto e faz todo mundo buscar evoluir, você tem um processo único que os Estados Unidos já passaram. A China tá passando agora. A Índia tá passando agora. Tudo depende da elite. Sempre depende da elite. E nós temos a pior elite do mundo. Portanto, o nosso povo vai ficar sempre à mercê disso. Caramba! Caramba! Doideira, doideira. E falta um entrar ainda. E aí, família? Tá quase acabando os pimos e não entrou, Renan. Quer fazer mais um? Falta mais um. Mais um! Mais um pra fazer o sorteio. Galera, pelo amor de Deus, entrem aí pra fazer o sorteio. Cara, faça uma pressão social. Pressão de todo mundo. Da mesma forma que uma tesoura pressiona o cérebro de Rodrigo Constantino. Não, gente, entrem aí. Ô, entra aí, meu velho. Eu quero fazer o sorteio. Pô, a gente destruiu o Rodrigo Constantino. É, fizemos uma baita live e vocês... Tá todo mundo elogiando da baita live, não sei o quê. E aí? Entra aí, gente. A Mayara Shus, mano. Nossa, um pim baralho. 110 reais. Oxi! Vocês são ótimos. A live hoje foi top, mas gostaria de saber a real opinião de vocês referente ao Dalai Lama. Acreditam que ele já era um pedófilo que foi desmascarado ou um idoso com uma atitude doente de quem não percebe mais a realidade e não se controla mais? Eu acho que é um idoso. É, eu acho que é opção 2. Por que eu acho que é opção 2? Porque um pedófilo teria o filtro de entender que expor aquele nível de intimidade faria com que ele mostrasse ao mundo um lado criminoso dele. Eu acho que é um idoso que perdeu noção, não sabe o que está fazendo. Exato. O Alesson França mandou 5,50. Taberaldo para prefeito já, eu acredito. Vira um boom de imigração europeia para países como Paraguai e Uruguai? Eu ouvi falar disso. Eu até entrei em contato com um americano que se mudou para o Uruguai. Tem muita gente se mudando para esses países. E as russas indo para a Argentina é real? As russas indo aos montes para ter filho na Argentina já está na casa dos 30 mil. Porque a Argentina não fechou a fronteira para os russos agora nessa crise. E aí para os russos fugirem e conseguirem para os próprios filhos uma estadunidinha diferente, eles vão para a Argentina, que é fácil. Não tem mais como os Estados Unidos que enche o saco. Vai, tem o filho lá. O filho é cidadão argentino. A mãe se naturaliza na Argentina. Aí depois o pai vai. E aí eles vão morar. Estão se mudando para a Argentina. Esses não são os russos milionários. É a classe média russa indo para Buenos Aires. Ou seja, você... É melhor não entrar em sessão. Eu sabia, eu sabia. Você está falando que russas pobres estão vindo aqui para o nosso vizinho? Não, não foi. São pobres, são classe média. Pelo amor de Deus, você sempre me fode nessas histórias. Para, vamos parar, vamos parar. Ele falou isso, ele travou antes, mas na mente dele pensou isso. Eu só estou falando que se o povo da Argentina já era um dos povos que mais liam no mundo, tem as bibliotecas mais antigas, tem bibliotecas maravilhosas em Buenos Aires. Isso vai ser reforçado simplesmente com os russos, que é um dos povos que mais lêem, sabia? Os russos lêem demais, porque uma das melhores literas do mundo estava me referindo a isso. Sabe? Pô, pelo amor de Deus, cara. Era isso que ele estava se referindo. É, exatamente isso. Catarina Shade VHs mandou R$ 55,00. Vocês viram a matéria que dá ao Lula o mérito sobre a questão da merenda escolar? R$ 16,00, hein? Disseram também que o Lula cumpriu um terço das promessas de campanha. Nossa, um terço das promessas de campanha. Eu não vi essa matéria. Ele não tinha ponto de governo, ele pode não cumprir nada, ele está cumprindo. Eu não vi essa matéria. Ah, vamos colocar Dilma. Dilma, Dilma, Dilma. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Muito bom, muito bom. Muito bom. Eu sei, eu me surpreendi todas as vezes que eu vejo esse vídeo. Já, já, não. Isso aqui é uma água. O Alisson França. Ah, você precisa fazer... Aliás, bela audiência. Hoje, quase batemos R$ 4.000. Estamos com R$ 3.300. Finalzinho do programa. Pois é, né? Alisson França mandou R$ 5,50. Viram que as montadoras e a Anfávia... Anfávia. Querem o uso do FGTS na compra de veículos? É lógico. Estão sentindo impacto. Eles estão, assim, o mercado automobístico está acabando. As fábias estão indo embora. Eu posso falar, cara. Tinha que liberar, velho. Você acha? Eu acho que tem que liberar. Eu também acho. Então, libera para tudo, Arthur. Eu também acho que tem que liberar para tudo. Mas eu acho assim, meu irmão, o dinheiro é de quem? No fim da conta, quem é que vai dizer o que vai ser feito com o dinheiro? Entendi. No fundo, você está dando mais uma opção além da... É óbvio, velho. O dinheiro é dele, meu irmão. Porque, assim, é ridículo você poder tirar o seu FGTS para você comprar uma casa, mas não para comprar um carro. Por quê? Por quê? Mesmo porque é o seguinte. Se você fizer uma má compra... Ah, não, mas a casa... Realmente, o mercado imobiliário é muito mais estável do que a compra de um carro. Mas se você fizer uma má compra, você pode perder dinheiro. Ao passo que se você comprar um carro para, por exemplo, fazer um carro de hot dog, você está investindo em um novo negócio. Agora, eu poderia dizer... Não, não vou dizer. Eu não vou entrar nesse debate. É um debate de nota. Que debate? Não, eu poderia falar assim, olha, existe uma função realmente social na questão de acabar com o déficit habitacional e usar esse dinheiro para isso. E o carro não é isso. E é por isso que o FGTS... É, isso. É que ele financia as políticas públicas de habitação. Ele não está financiando porque o déficit só aumenta. Parece que a gente deu uma caída rápida aqui. Deve ter piscado a internet, mas voltou. É, sim, foi rápido. Só foi uma piscada, mas... Você prometeu que isso não aconteceria, cara. Sem repetitivo ritual. Está sendo resolvido? Essa semana? Não. Plito com o seu espanhol. Plito. É, não entendi nada do que ele falou. É, eu creio que estamos... É, sabe que ele estava? Plitão, malandro. Malandro já fala castellano. Já está indo para Buenos Aires. Las russas lúbias. É, é. É, estou indo para Buenos Aires. Depois hablamos. Depois hablamos. Toste Júlio mandou 5,50. MBL, vocês têm preconceito com os maconheiros? Nenhum. Nenhum. Tenho grandes amigos maconheiros. Assim, deixa eu fazer uma pergunta. Assim, se alguém mais aqui tem preconceito com maconheiros. Lobato ou Matubit, vem aqui. Você tem preconceito com maconheiros? Manda real. Não. Eu também não. Espera aí, deixa eu focar na câmera. Volta ali, volta ali. Lobato. Oi, oi. Volta ali. Oi. Você não tem nenhum preconceito com maconheiros, então? Não, nenhum. E com homossexuais que o Renan te tirou do armário na frente do seu pai? Pai do Lobato, Lobato Vítio, eu queria avisar você que isso é uma brincadeira recorrente. O seu filho, ele é extremamente heterossexual, tá? O fato dele ficar aliciando menores aqui do sexo masculino não tem nada a ver com o fato dele ser homossexual. Sem limites. Vocês ouviram isso de ninguém menos que... O cara dos áudios. O cara dos áudios. Assim, essa história, você vai ali, o Lobato se dá um beijinho aqui, é só uma brincadeira heterossexual que ele faz. Lobato, Lobato Vítio. O que? O cara mandou um chat, o Lobato, Lobato Vítio. Lobato Vítio. Boa o nome. Arthur, selecione dois aqui. Ó, ó, pularam dois de uma vez. É muita democracia. Ó, atenção, entrou o décimo sexto, ou seja, se entrar quatro, 17, 18, 19, 20. Calma lá, eu dou a loja no patrão. É que, assim, o público nosso não se surpreenderia com mais quatro pessoas entrando agora pra gente fazer um sorteio pra terminar o programa. Já que vocês falaram de maconha, o Enzo Fritoli da Silva ganhou. Muito bom, muito bom. Então, vamos lá. Tem mais uma participação. Pedro Augusto Câmara ganhou também. Pedro Câmara? Câmara, é. Não tem um cara chamado Pedro Câmara famoso? Tem. Pedro. Vocês ganharam a revista Valete. O décimo sexto, tadinho, entrou aqui. Ele não vai participar do solitário. Eu tô até triste por ele. Ele tá tipo um patinho feio, solitário. Entra aí mais quatro, rapidamente, pra ter 20. Claro, vai dar. Tem cinco minutos pra loter. Orlando Z mandou os 5,50. Acham difícil demais acabar com o real como moeda de curso forçado? Tirar o poder do Banco Central do Brasil sobre a população ia dar um boost bom. Não entendi nada, cara. Fala de novo. Acham difícil demais acabar com o real como moeda de curso forçado? Tirar o poder do Banco Central do Brasil sobre a população ia dar um boost bom. Cara, eu não entendi sua pergunta. Ela é muito complexa pra mim. Algum economista poderia respondê-la, por favor? Mas, aparentemente, não me parece uma boa ideia. Eu não manjo desse assunto. Eu também não manjo desse assunto. Eu manjo sabe qual assunto? Senhor dos Anéis. Mas isso é uma conversa que vocês não estão preparados. Não mesmo, graças a Deus. A Alisson França mandou 5,50. Pelo que entendi, a imigração se dá por conta de benefícios fiscais que tem no Paraguai e Uruguai. Pra quem tem renda vindo de fora. Ah não, com certeza. O Paraguai, inclusive, está dando um banho no Brasil em termos de industrialização. Eu tenho amigos que, infelizmente, estão levando as suas empresas para o Paraguai. É triste demais isso. Mas é o que está acontecendo. Você quer ver uma galera... E é uma delícia morar no Uruguai também. Uruguai é um lugar lindo. Você quer ver uma galera que bombou o Paraguai por causa de conta de energia? Minerador de Bitcoin. Os caras fazem o quê? Eles alugavam galpões. Nem sei se está valendo a pena isso mais. Mas, enfim. Enchia de computador ali, porque a energia era barata. E deixava os computadores ali, ó. Minerando Bitcoin por, sei lá, meses. Porque a energia no Paraguai era mais barata. Enfim, uma galera ganhou uma grana com isso. Não sei se hoje vale mais a pena, mas uma galera ganhou muito dinheiro com isso. É isso? Foi? Acabou, Junito? O Junito aparentemente travou. Ele deve estar vindo alguma coisa do Senhor dos Anéis. Sim, senhor. É, sabia, né? Estou esperando ver se entra aí. Acabaram as participações. Querem terminar? Ah, ninguém vai entrar. Muito obrigado por ter assistido até o fim. Já se inscreve aqui no nosso canal. Deixa aquele like. Mas deixa eu fazer um pedido. Assista também esse podcast no formato de podcast. mbl.org.br barra podcast. Aí você vai lá no Spotify, você vai na Apple, você vai no Deezer. Onde você preferir. Eu adoro ouvir meus podcasts enquanto faço academia. E você? Faça a mesma coisa. É muito bom também ouvir. E vou falar. A produção está, ó. Chique!